Salve, salve, minha rapaziada! Como é que vocês estão? Tamo aqui pra mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser sem webcam mesmo, viu, rapaziada? Tive um pequeno probleminha aí, mas o importante é o conteúdo que a gente vai trazer aqui pra gente dar continuidade naquela sériezinha dos Ultra Bosses, né? E dessa vez, vamos fazer do Ultra Day. Quero ensinar vocês a melhor forma pra se fazer Ultra Day, viu? A melhor composição. E também quero poder ensinar aí algumas artimanhas aí pra fazer o Ultra Day da melhor forma e mais rápido possível, certo? Sem mais enrolação, bora pro vídeo, que o vídeo tá bem interessante. E você que deseja comprar a sua Hero Mart, entra na nossa loja com o link aqui na descrição. Na Arsenal of Hero você consegue comprar aí todas as Hero Marts disponíveis no site oficial. E a gente dá um prazo aí de 10 a 12 dias úteis aí pra Hero Mart chegar pra você. Só que também temos aí a Hero Marts pronta entrega. Comprando a Hero Marts pronta entrega, a gente te entrega ali no mesmo dia, rapaziada. Não esquece de usar o meu cupom DESHARC pra 10% de desconto, hein? Rapaziada, o que eu mais quero enfatizar aqui nesse vídeo vai ser a composição de classe. Também quero enfatizar em questão do SCROLL. O SCROLL, rapaziada, pra quem não sabe, é muito importante no Ultra Day. E ajuda de uma forma que você não tem noção, cara. E também até mesmo a questão da cura. Eu acho que é importante sim falar sobre a cura nesse boss. Mesmo que a cura não é tão útil, né? Basicamente você nem usa a cura. Mas tem certos momentos que dá pra se usar a cura sim. E como é um vídeo de tutorial, acho que é importante a gente falar aí o momento exato que se deve ou não curar. Só que pra isso, cara, eu queria começar explicando a vocês aí todos os buffs e debuffs que o Ultra Day aplica. Basicamente você sabendo todos os buffs que o Ultra Day aplica, você fica mais ciente no momento que você usa o Taut e no momento que você cura ou não cura. Então eu acho muito importante passar pra vocês aqui o que o Ultra Day aplica durante a fight. Pra você ter uma noção em relação aos buffs e debuffs, aos ataques do Ultra Day, como você consegue saber que tipo de ataque que ele tá atacando ali nos seus alvos, basicamente quando você tá durante a fight, aparecem essas pequenas mensagens aí se a sua tiver ativa aí no Adventsa de Option. Você precisa ativar essa configuração pra conseguir manter isso ativo. E com isso você consegue saber ali o efeito que ele tá aplicando, né? Lendo as mensagens. Eu sei que a maioria dos jogadores não fazem isso e nem acompanha ali, mas é importante que você tá ciente ali e acaba te dando um norte melhor do que que está acontecendo durante a fight. Pra você entender melhor o que o Ultra Day faz, a gente tá aqui na wiki, cara, e eu não vou falar de todos os buffs e debuffs. Eu vou falar somente dos mais importantes e dos que influenciam de certa forma no scroll e também na cura só pra vocês terem um pouco mais de norte. O Ultra Day, ele tem um alto ataque, como vocês podem ver, certo? O que esse alto ataque faz? Ele reduz aí a defesa em 15% por 11 segundos, acumulando infinitamente. Então assim, ele se acumula infinito, literalmente. E ele também aplica um outro efeito que aumenta aí a defesa em 10% por 11 segundos, acumulando também infinitamente. O que significa isso, cara? Toda vez que ele aplicar esse efeito, ele vai aumentar 10% da sua defesa. Aí você imagina, toda vez que ele aplicar o alto ataque, ele aumentar 10% da sua defesa, pode chegar, sei lá, mano, passar de 100%, 200%, porque é infinito, sabe? Só que esse alto ataque, você consegue cancelar ele pelo scroll free range, certo? Porque como é um efeito que aplica em todos os alvos, você usando o scroll, quem viu o meu vídeo de scroll free range, até mesmo como craftar ele, sabe do que eu tô falando? Se você não viu esse vídeo, tá aqui no card e na descrição. Você sabe que o efeito focus traz o foco totalmente pra você ali, impedindo com que ele aplique esse efeito em seus aliados. Então você usando o scroll, esse efeito não será aplicado em todo o seu time, e sim somente em você. Porque se for aplicado no time inteiro, supondo aí que ele aplica 10% de defesa, o que é contabilizado como 10% em somente um player. Dois players seria 20% um exemplo. E até por isso que muitas das vezes você tá ali matando o Deige, fazendo da forma certa, entre aspas, só que fica muito lento. Por quê? Ele tá aumentando a defesa dele e não tem ninguém que tá lutando. Eu não vou ensinar como se usa o Taut agora, somente durante a fight lá eu vou explicar pra você. Logo abaixo, a gente tem outro efeito, que já é um efeito da cura, daquele problema de você poder curar, ou não, de realmente você não poder curar, e a cura ela é convertida ali pra dano. Se você curar em Hot, você recebe um dano em Dot. Se você cura de qualquer forma, você vai levar dano, enquanto esse efeito estiver ativo. Só que tem certos momentos que ele não fica ativo e é um momento bem específico, sabe? O nome desse efeito é Noxus Decay, certo? Acho que talvez muitos de vocês já devem ter ouvido. O que ele faz? Deixa bem claro aqui. Ele inverte toda a cura diretas e Hot por 11 segundos. Basicamente é isso. Ele inverte a cura, seja qualquer cura, em dano. E esse é um tipo de efeito que não dá pra usar o Taut pra cancelar ele. Então, de certa forma, quase durante a fight toda, você não pode curar. Tem alguns momentos bem específicos que quando a gente ir pra fight, eu vou explicar pra vocês. O último efeito que eu acho que é o mais importante eu pautar aqui pra vocês, que é quando ele invoca os magos da legião. É naquele momento que aparecem aquelas caveirinhas, né? Na tela de vocês ali, como se estivessem invocando aquele poder. E esse é um momento muito crucial, principalmente pra poder usar o Taut, tá? O Scroll of Range. O Scroll of Range, ele consegue cancelar esse efeito, que é um efeito muito poderoso. Pra vocês terem uma noção do que esse efeito faz, ele aplica um poder de legião em si mesmo. Ele aumenta a chance de crítico em 30%. O dano dele é aumentado em 100%. E isso é colocado somente em um player. Então, teoricamente, o dano dele seria 400% a mais, né? Colocando como base ali a quantidade de player. E a chance de acerto em 130%. Que, na verdade, vamos lá, colocando 4 jogadores, seria 520%. Então, meu amigo, literalmente, se não usar o Scroll nesse momento, pode acontecer da Lord of Order morrer, certamente, né? Dá pra considerar como a classe que mais sofre pra poder fazer o Ultra Deige. Então, é de suma importância que, nesse momento, usem o Tout. Eu vou explicar agora pra vocês o momento exato pra poder usar o Tout. Só que eu tô explicando tudo isso realmente pra vocês verem que o Boss, ele fica muito poderoso se não fizer da forma correta. Talvez, assim, você pode até me questionar por já ter feito o Ultra Deige várias vezes sem usar o Scroll. Tá? Você até consegue, mas de forma bem mais difícil e de forma bem mais lenta. Então, assim, já vamos pra tela do jogo pra gente começar a ter mais noção do que a gente tá falando aqui. E antes da gente partir pra prática, eu queria falar as composições aqui de classe pra vocês. Quero passar pra vocês a Camp padrão, mas o Ultra Deige dá pra se usar várias composições, certo? Então, você consegue variar muito. Assim, tem Camp que você consegue fazer o Deige com 30 segundos, sabe? Só que aí, necessita de classe de calendário, pote ou encantamento e eu não quero entrar muito nesse assunto. A Camp principal pra você tá fazendo o Ultra Deige vai ser a Arch Paladin, a Lord of Order, a Causa Venger e a Legend Donkey Knight. A Legend Donkey Knight, ela é muito ideal por causa do Decay. Se você não tiver a Legend Donkey Knight, talvez dá pra você substituir pela Verus Donkey Knight. Mas aí, você precisa ver a melhor composição ali pra vocês. E essa é a principal que você pode estar usando. E algo muito importante que eu preciso citar em relação às classes que é a questão do encantamento de espada. É de suma importância que todas as classes, exceto o Causa Venger, que talvez esteja usando Dautlens, use Reativamp, cara. Esse é o encantamento AoE, onde toda vez que você usa o Auto Attack, você recupera um pouco da sua vida. Esse encantamento é de suma importância, principalmente pra Lord of Order e pra Arte Paladino. Legend Donkey Knight consegue ficar viva, mas é importante que use também. Se Verus Donkey Knight tiver Dautlens, aí não precisa. Mas se não tiver, eu recomendo que use Reativamp, porque senão não consegue sobreviver, cara. É um tipo de encantamento que é obrigatório, certo? Não tem escolha. E agora, saindo das composições, vamos partir um pouquinho pra prática agora. Eu gostaria de começar ensinando a vocês a como Tautar aqui no Ultra Deige, certo? E pra isso, cara, eu vou estar indo em outro mapa, porque o Deige eu não consigo fazer solo, e quando eu estava fazendo Ultra Deige, eu percebi que aparece muito buff, cara. Olha só pra você ver, tô mostrando pra vocês. E às vezes fica um pouco confuso devido a todos esses tipos de buffs. Eu acho que vai ficar um pouco complicado explicando na tela do Ultra Boss, por isso que eu vou pra outro mapa, vou explicar como que funciona, como que faz, e depois a gente volta aqui no Ultra Deige, pode ser? Então vamos lá. Bom, e por que que eu vim pra cá pra explicar isso pra vocês, né? É só pra vocês terem um pouco mais de noção por quê. A Causa Avenger, pra quem não sabe, a Skill 3, ela tem o mesmo efeito do Scroll, ela tem o efeito Focus. Se você clicar aqui, ó, na que roda mais rápido, olha, aplica o efeito Focus, tá vendo? É o mesmo efeito do Scroll. Então você consegue fazer um loopzinho ali, bem lero-lero, mas você consegue com a Causa Avenger. Por isso que ela é a classe mais ideal pra se usar o Scroll. Se não tiver a Causa Avenger, talvez você tá usando uma camp totalmente diferente, aí eu já não sei. Talvez você tenta usar o Scroll aí em outra classe, mas é importante que use o Scroll, principalmente por causa do auto-ataque. O auto-ataque do Ultra Deige, ele é bem constante. então toda hora ele vai aplicar aquele efeito do auto-ataque e com isso ele sempre vai estar aumentando a sua defesa ali. Igual eu falei, é infinito, então se você permitir que esse efeito ative, é bem provável que sua fight vai ser muito lenta. Então aí você consegue fazer um loopzinho ali do Tout. Então você começa usando a Skill 3 e você vai dar continuidade com o Scroll, olha, chegou perto do final, você usa o Scroll e você vai revezando aqui entre o 3 e o seu Scroll. Certamente não dá pra levar tão correto, tão perfeitinho esse loop, esse loop ele não consegue ser tão perfeito, mas de certa forma eu acho que é a melhor forma aí pra você conseguir manter esse efeito Focus ativo e conseguir cancelar mais aquele efeito do Ultra Deige. E agora já vindo na tela do Ultra Deige aí, ó, percebe que eu tento manter ali o Scroll sempre ativo. Eu não fico loopando muito a Skill 3 porque isso pode atrapalhar ali o meu Scroll, mas eu procuro manter o Scroll o máximo de tempo ativo e um detalhe muito importante também que você não pode estar usando a Skill 4 por causa do Hot de Cura, aquele mesmo problema dele inverter a Cura em Dano a não ser que você use Doubtlins porque o Doubtlins consegue cancelar esse efeito da Cura. E você fazendo todo esse processo do Tout tudo fica mais tranquilo, só que vai ter aquele momento que eu falei para vocês da caveirinha onde ele invoca todas aquelas caveiras e com isso ele vai aplicar um buff gigantesco e se o Scroll não estiver ativo naquele momento é bem provável que a Fight fica até mais complicada. Então como é que funciona? A partir do momento que você recebe essa mensagem ele já começa a invocar aquelas caveiras e ele vai ter 5 segundos para aplicar aquele Nuke para aplicar aquele buff gigantesco que ele aplica e quando ele aplicar esse efeito o Scroll ele precisa estar ativo se você reparar no meu caso eu errei o Scroll por isso que apareceu 3 mensagens se aparecer 3 mensagens significa que você errou se aparecer somente uma significa que acertou o Scroll eu acabei errando porque eu usei o Scroll muito antes e acabou que o efeito não ficou ativo ali naquele momento então assim pega até como exemplo foi até bom eu ter errado para vocês aprenderem com o meu erro e algo muito importante que eu quero passar para vocês antes que eu me esqueça que é em relação a zona né vocês podem perceber né que a zona da esquerda ou da direita ali em certos momentos vai acendendo e você tem que ir para o círculo né e assim a gente não sabe o momento em que vai para a direita ou que vai para a esquerda é bem aleatório o mais importante que eu indico para vocês é vocês realmente ter um pouco mais de atenção ficar um pouco mais esperto para na hora que acender você ser um pouco mais ágil e clicar ali já diretamente ali para o círculo que você tem que ir se no caso estiver dando muito lag para vocês eu recomendo você desativar a animação do boss dar um raid boss dar um raid ali nos players que estão com vocês deixa o gráfico no mínimo desativa as animações porque realmente o Ultra Deige ele é bem largado e isso de certa forma acaba atrapalhando um pouco a movimentação então em relação ao círculo não tem muito segredo é você realmente tentar tirar o máximo de lag e ficar um pouco atento para saber o momento exato se é para a direita ou se é para a esquerda e também não fica clicando em cima da tela procurando clicar ali toda hora clica uma vez e deixa aí e agora com a Lord of Order eu quero explicar em relação a cura isso tanto vai para a Lord of Order tanto também para a Arch Paladin como vocês podem ver quando eu inicio a fight aplica em mim o efeito Nexus Decay é aquele efeito que eu expliquei no começo do vídeo para vocês que é quando ele converte a cura em dano enquanto esse efeito estiver ativo se você curar você vai receber um dano ao invés de cura então para você usar a cura tem que ser em um momento em que esse efeito não esteja ativo por isso que você tem que estar bem de olho mas para ser um pouco mais específico ele não aplica esse efeito quando você recebe aquela mensagem da caveirinha então quando ele invoca aquelas caveiras em um certo momento esse efeito ele não fica ativo e aí é o momento de você usar a cura se eu não me engano durante a fight inteira essas caveirinhas aparecem uma vez só a não ser que sua camp esteja muito lenta aí pode aparecer duas vezes ou até três vezes e sempre quando ele invoca essas caveirinhas em um pequeno e certo momento dá para você curar só que aquela cara tipo assim é uma coisa que não faz tanta diferença então assim eu estou explicando isso aqui para vocês para ser um tutorial bem completo para realmente explicar tudo sobre o Dej mas não precisa de você dar tanta importância talvez o buff da arte paladinha ali da lord of order faz uma pequena diferença ali o buffzinho de cura então se você conseguir usa a cura nesse momento e até em relação aos stacks ali que vai girando do nexus decay é mais ou menos próximo a 6 stacks chegou a 6 stacks significa que provavelmente vai dar para você curar depois só que normalmente não é 100% de certeza ali que vai ser no sexto stack que você vai conseguir curar depende muito da velocidade da fight então é muito importante que você fique atento com isso e o último detalhe que eu acho que é importante passar para vocês que é sobre o decay que eu comentei sobre a legend donknight ou a verus donknight caso você não esteja usando essas duas classes dá para você usar uma potion também que existe essa potion né scruff decay que é exatamente essa potion que você consegue craftar ela também qualquer coisa você dá uma pesquisada aí você pode estar usando essa potion para ter a função ali do decay o que o decay faz? ele simplesmente cancela a cura do seu inimigo no caso da legend donknight é ativado na última skill da verus donknight se eu não me engano é na primeira ou é na última skill exatamente é na última skill as duas classes é a última skill que ativa o decay e você precisa ativar o decay quando aparece essa mensagem que é a mensagenzinha daquelas caveirinhas né então nesse momento quando as caveirinhas aparecer quando desde invocar aquelas caveiras você pode usar a última skill para poder ativar ali o decay e basicamente legend donknight e verus donknight é essa função que elas tem ali em relação ao decay não tem muito segredo isso vai da mesma forma para a arte paladinha arte paladinha aquela coisa né curar só no momento certo ou não ficar spamando skill de cura usar reativamp e de resto meu parceiro cai para o abraço você seguindo todas essas instruções que eu acho que é de suma importância o deige fica muito fácil cara você consegue derreter o deige assim de uma forma rápida eu acredito que a maior dificuldade que os players tem é em relação ao lag de tentar ir para a zona porque se a pessoa não ir para a zona certamente ela vai receber um dano absurdo e vai morrer e com isso o boss vai recuperar mais de 150 mil de vida só que até a função do scroll tudo que eu expliquei em relação ao scroll é de suma importância então é isso rapaziada vou ficando por aqui obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui se eu esqueci de algo você que é mais experiente que eu porque é muita informação então as vezes eu posso ter esquecido de falar algo que é muito importante deixa aí no comentário ajuda essa galera que eu vou estar fixando aí dependendo do tipo de comentário um forte abraço e até o nosso próximo vídeo de Ultra Boss e aí 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 e aí